A mega da virada fez o Brasil parar na noite de ontem para o sorteio do prêmio histórico de 588 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. A bolada milionária saiu para cinco apostas que vão dividir o maior prêmio da história das loterias da Caixa Econômica Federal. Cada ganhador vai receber o valor de 117 milhões de reais. Os vencedores são das cidades de Bom Despacho, aqui no centro-oeste de Minas, Ipira, na cidade de Santa Catarina, Salvador, capital da Bahia, Redenção, na Paraíba, além de uma aposta realizada por meio do canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Entre os ganhadores, a aposta de Salvador foi a partir de um bolão, com seis cotas, o que significa que cada apostador receberá 19 milhões de reais. Conforme dados da Caixa, 1.996 apostadores acertaram a quina e vão ganhar 70 mil reais. Outras 164.379 apostas acertaram a quadra. Neste caso, cada ganhador receberá o prêmio de mil reais, 215 reais. A 15ª edição da Mega da Virada registrou mais de 485 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de 2,4 bilhões de reais arrecadados. 23,9% a mais do que 2022, segundo dados da Caixa Econômica Federal.